Fala, meus queridos, tudo bem? Eu sou Mindietinha e vocês, amigos, Robi é um jogo de terror psicológico desenvolvido pelo estúdio indie brasileiro Pulsatens. A gameplay da Demons Seguir foi gravada na madrugada de 25 para 26 de agosto e todos os eventos que acontecem nesse único take são reais. Estou gravando isso às três e meia da manhã, quase quatro. Tenho quase certeza que vou me arrepender disso. Minha cabeça, o que fizeram comigo? O que fizeram aqui? Que malditos, eles me viraram tudo aqui. O jogo tem legendas e áudio em português do Brasil. Muito show. Vamos ver o PCzinho. Vamos registrar. Quem é? De Roberto para Stephanie, 7 de nove de 2009. Boa tarde, Stephanie. Meu nome é Roberto e eu sou um jornalista recém-formado. Me interessei muito pela sua proposta. Acredito que seja uma grande oportunidade para desenvolver uma matéria e quem sabe avalancar meu nome no jornalismo investigativo. Que passe mais detalhes sobre o lugar e os acontecimentos, assim posso já começar a esboçar a aula. Não aguardo. Obrigado, Roberto R. Stephanie para Roberto. Bora lá. Para aí, para aí. Tô lendo o bagulho. Fico feliz que você tenha demonstrado interesse em contar essa história. Acho melhor começarmos pelo telefone e se posso passar todas as informações mais facilmente. Meu número é babababababababa. Espero sua ligação. Stephanie S. E Roberto para Stephanie. Onde de você estar? Já faz uma semana que estou nesse fim de mundo e nada acontece. A cidade é uma perda de tempo. Vou arrumar minhas malas e volto. E amanhã volto para São Paulo. Beleza. Os lápis Caí Pra que eles trancaram o banheiro? Tá ruim, tá ruim Tá ruim, tô com medo Inventário é que você encontra todos os itens Para de bater Ô tio Aqui você encontra todos os itens e documentos Que você encontrou durante o jogo Inventário e documentos Slot de itens Aqui estão os itens coletados por você O número máximo de espaços do inventário É limitado, porém pode ser expandido usando mochilas Saiba bem de gerenciar bem seus itens Descrição Sobre itens selecionados Muitas vezes a informação contida aqui pode te ajudar a resolver algum enigma Ou entender melhor como o item em questão se encaixa na história Lembre-se que essa parte é muito importante Assim como os documentos encontrados Beleza Não tem o item Não tem como abrir Beleza Chama a polícia Eu Oh Oh Não dá Para 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 Que assusta isso aí Só faltava isso mesmo Para Era chato Use para salvar seu progresso Item adicionado ao seu inventário Olá Alberto, antes de mané Peço desculpas por não me apresentar Nesse momento você não acreditaria em quem sou Muito menos confia em mim agora Mesmo assim, saiba que eu estou aqui para ajudar a nossa jornada O que você irá passar nesse hotel não será fácil Mas tem certeza que você chegará ao seu destino Criar algo que irá te ajudar nesse processo O relógio que acompanha esse envelope possui algumas propriedades Das quais muitos diriam ser sobrenaturais Ele permite que você crie um ponto no tempo Onde tudo que foi feito estará salvo Lembre-se que a única forma segura de progredir É sempre utilizar essa propriedade única Para utilizá-lo sempre sincronize com algum relógio de pêndulo Que possa existir no hotel Lembre-se de ter visto alguns na minha época aqui Novamente, desculpe-me por não me apresentar Eu te conheço muito bem, mas sei que você ainda não me conheceu E na hora certa não me conhecerá Com amor, e... E, rapaz Para dar uns calafrimos não é uns calafrimos bons, tá ligado? Rapaz Tem uns números aqui Paraí Paraí E agora 7 9 6 7 10 10 10 11 12 13 15 16 16 17 17 17 18 18 21 22 22 23 23 23 24 26 23 23 24 24 25 26 25 26 26 27 27 27 28 28 29 30 30 29 29 30 30 32 32 33 33 34 33 35 35 35 36 33 35 36 36 37 37 vai fazer uma semana que estou aqui ah, mas tipo o cara estava no hotel normal e os bagulho... como assim? e o hotel foi para o beleléu assim? pesado cara, é muito legal isso aqui oh, 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 oh parada de bater a chave deve ser no banheiro já li o livro não, estou brincando imagina abre aí oh, muslinha, muslinha, muslinha ah nossa tá aí, ficou tudo tipo o cara ficou uma semana no hotel e aí ficou tudo assim esparadrapo, uso farmacêutico é mais que tem de bom aqui gase como é que usa isso? não tem atividade sozinho, porém pode ser combinado com outros itens para criar criativos combinar com a gase, né? ó tudo é bom, né? importante lembrar câmera fotográfica uma lente 6 camisetas 4 calças 5K6 para de meia um tênis seia do cofre 841-28 encontrar Stephanie no sábado 841-28 841-28 opa o que que é isso aqui? menina de 6 anos morta cidade palco de um crime revoltante mãe mata a própria filha durante a última noite de sexta-feira criança inalou gás de cozinha polícia acredita que mãe tentaria enganar as autoridades fazendo acreditar que foi um vazamento mas perícia tem evidências que foi um ato proposital 3 trilhas Santa Catarina 18 de agosto de 1943 eita é um tempo aí já vou já vou esqueci o número que merda cara cagaço 842-28 842-28 ó é quatro da manhã cara eu não devia estar gravando essa hora não cara não está legal não cara está um calafrio não é um calafrio daquele monte tá peguei uma l... peraí uma bateria lente da câmera ah fecha a bolsinha excelente a da câmera vamos combinar com a câmera vou botar uma bateriazinha nela também ó funcionou você pode usar você pode usar C para ativar ou alternando os modos da câmera legal visão noturna eita caralho o fim está próximo é é é é é o que está acontecendo aqui mano oh 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 tranquila tranquilo tranquilo é é é é ó tranquilo pará experimental para para pará para pá ah espera aí espera aí vamos banhe ai 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 ah Hã? Mas que porra é essa? Caralho! Ai, ai, ai... Eu não tenho controle. Sant Dinsna Hotel. Tá tudo ensanguentado agora. Não, 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 não. Voltando para o banheiro, não, 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 aqui também tinha coisa. Ah, peraí, eu estou ferido? Eu perdi vida, ó. 10% só? Poxa! Tá bom, né? Oh! Então tá! Não! 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 Oh! 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 Não, mas peraí! Eu quero ver! Eu tenho uns itens ali! Peraí! 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 Vamos devagar! Filha! Chave 608 Não vai dar aqui, né? Claro que não! Vamos usar essa parada aqui! Não! Não! Peraí! Tem um mapa aqui! Tá! Eu tô ali no... Onde tá aquele negocinho ali, né? Que eu peguei a chave! Parece que tá feito uma chave ali! Eu tenho que ir... Pro 608 606 Ah! Sei lá! Vamos lá! Tá confuso! 6721 Beleza! Eita! Vamos tentar aquele bagulho ali! A gente achou lá! 721 Olha que beleza! Mochilinha! 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 Pilha! 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 A bateria vai rápido! Tá viciada essa câmera aí! Oxi! Peraí! Vou botar mais pilha lá! Espero que essas pilha... Não! Peraí! Espero que essas pilha não vão fazer falta depois! Tô usando tudo na câmera! Fibonacci! 85211 Tem gavetinha aqui? Não tem gavetinha? Não tem gavetinha! Encontrou pra baixar! Opa! Pilha! 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 Vou botar tudo na máquina! Vou botar tudo na máquina! Verdadeiro Xerox Home! Isso aqui? Estou cagadito! Não quero abrir a porta! Ai! Não! 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 Peraí! 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 Fala aqui! Chave da gaveta! Pra quem chegar aqui deixei a chave da porta do quarto 166 dentro da gaveta no fim do corredor! Aperta a janela! É possível alcançar as escadas saindo por este quarto! Deixei a chave na gaveta! Dentro delas existem caixas com senha! Mas não sei abri-las! Essas criaturas não possuem muita força! Não acreditam que consigam derrubar uma porta! e não possui um raciocínio lógico aparente por isso deixei a chave desse quarto naquela gaveta para que não consigam de alguma forma usá-la espero que com isso eu consiga sobreviver um tempo a mais até a ajuda chegar tá bom chave da gaveta do corredor ah, mas peraí eu passei por um bagulho desse, não passei? tá muito escuro saúde e cuidados não registra o assunto relacionado à medicina criação de curatinos formação importante a quem estiver lendo deixo aqui meu conhecimento adquirido durante o período de existência residência poder ajudar caso não consiga sobreviver radiação ou energia que aquela menina emana essas criaturas estranhas a qualquer momento podem nos ferir e as feridas que nos deixam podem ser mortais não sabemos quando algo pode acontecer por isso se previna leve sempre com você os equipamentos médicos caso não seja possível leve pelo menos uma gaze e um esparadrapo eles formam um curativo útil para pequenas costas de corações se tiver a sorte em encontrar algum frasco de álcool não deixe de levar com você você pode adicioná-lo ao seu curativo simples e fazer um curativo mais eficiente por enquanto essa é a única forma para nos mantermos vivos para nos mantermos vivos espero que a ajuda venha logo assinado doutor carlos alberto tá bom opa peraí o que é isso aqui paradrapo algo pequeno uma revista duplicada o que é isso aqui porta caneta gase livro nem é pau que eu vou conseguir ler o título desse livro aqui comigo peraí peraí hmm hmm ONG revetinha porra abre debaixo hmm porque na peraí eu tenho que fazer isso aqui Eu vou usar isso aqui Que beleza Agora eu estou enxergando melhor Para, para, para Calma aí, calma aí Segura a onda aí Segura a onda aí Para aí, para aí, para aí Não está mais aí, né? Eu vi passando ali, cara Eu juro que eu vi Não é... Estou com muito cara frio Não está legal assim não, cara Não é apenas uma câmera Claro que é Ou não, né? Também Oh, 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 oh Que isso, João? Gase, pilha Vamos botar a pilha na câmera E vamos combinar isso aqui também E vamos ficar 100% É nóis Tinha uma gavetinha aqui, né? Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh É legal Eu descobri isso da pior maneira Dentre as mais importantes São as pilhas As pilhas podem ser combinadas Com equipamentos eletrônicos Que sejam compatíveis As pilhas tem pouca carga Mas podem ser mais... Podem ser usadas mais Do que uma vez Do que uma por vez Fazendo com que a carga do aparelho Fique maior O que faz sua duração de funcionamento Ser maior também Por isso, sempre que você Quiser que seu aparelho Tenha uma porcentagem maior de carga Você pode combinar mais algumas pilhas E certamente ele durará mais tempo O funcionamento Quanto mais melhor Beleza Hum, é isso? Tá Aqui é o meu quarto Vamos voltar A câmera conecta os mundos Cara, tô... Não era pra... Não... Não era pra acontecer, não Não... Tá... Tá... Não... Não... Não precisa fazer nada Não... Não apareça mais menina Não precisa mais, tá? Não precisa mais... Ah! Eu não quero... Tá... Vou... Vou na manha... Vou... Vou na más şiatinha aqui Paulo Piria... Pilia... É... Nanananánanataata... Já voltei Já voltei Já voltei Já tô indo de volta Peraí Peraí Quanto mais tempo ficamos aqui dentro Quanto mais perdidos ficamos É como se as coisas mudassem de lugar Para todos os sobreviventes que estiverem presos aqui Anotei em todos os painéis de localização distribuídos pelos corredores Dicando locais bloqueados os desvios que fizemos Ah, então foi um cara que botou aquilo lá Cara, eu tô numa tensão aqui Não tá legal Sempre que se sentir perdido vai até um desses quadros Tá bom Ou não, né Até a fala do cara eu tô cagado O que tá acontecendo aqui Uma boa pergunta, né Não, não Não, não Peraí, peraí Elevador quebrado Os senhores óbvios, um circuito do painel do elevador está com defeito Logo será adquirido para realizar uma manutenção A recepção da manutenção O problema está no painel externo do sexto andar E o elevador encontra-se travado nesse andar Desculpa O eletricista predial está em nosso hotel e o problema será sanado em breve Por favor, utilize a escadaria até que a manutenção do elevador seja concluída Pedimos desculpas pelo inconveniente Senado direção ao hotel Santa Dinfna Eu não sei se estou pronunciando certo Mas enfim Mais uma coisa Opa Me dá as paradinhas Me dá as paradinhas Chega de barulho aí Tá Pilha Muitas pilhas Vamos botar as pilhas já Tudo Beleza Não, não, não Paraí, 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 paraí Um cabra este quarto Tá bom Ah, bagulho do Walking Dead Don't open dead inside Eu não gosto de avisos Desobediência Agora está safe Cara, eu juro que vem gente Tem a impressão que vem gente Atrás do cara Não, 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 não Não, tá Não, não Já voltei Já voltei Já, ô ô, tá, 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 tá Já voltei Já, tô voltando Não vai acontecer Não, para Ô, ô, ô Que que porra é essa? Não, chega Ai meu Deus do céu Fim dos tempos Isso é Deus punindo a todos desse hotel Pelas blasfêmias vidas nesse recinto O apocalipse chegou E todos nós vamos pagar pelos pecados da sociedade Minja, não tem nada a ver com isso não Tá, eu não tô sentindo Não vai dar pra fazer nada aqui não Menina fantasma Não sabemos quem é essa menina E de onde veio Só sabemos o quão difícil é passar os dias esperando ela aparecer a qualquer momento O Clovis do 601 notou algumas coisas Quando ela aparece repentinamente e some Nada acontece, porém quando ela fica por muito tempo É como se conseguisse sugar as luzes Não a eletricidade, mas a luz mesmo Um outro padrão Que quem notou foi o doutor do 608 É que assim que ela suga essa luz A luz permanece entre a gente por dois minutos Depois some que você nunca tivesse estado aqui Algo que não foi difícil perceber Foi que ela libera algum tipo de energia ou radiação Que é prejudicial pra nós Todos aqui já nos ferimos com a sua presença Se você a ver Apenas corra Corra Pois sua vida depende disso Tá bom Tranquilo Não vai precisar Não vai precisar Mochila, 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 mochila Mais pilha ali Vamos usar as pilha Oh, eu te juro as portas Ah, meu Ah, meu Não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Já voltei Já Tá legal Peraí Peraí Não dá pra ver porra nenhuma Eita, caralho Ah, esse barulho que voltou a luz Voltou Boa Vou por aqui Cartão de acesso vermelho Pertenceu ao hotel Pegamos Informações sobre os cartões de acesso Cartões de acesso contribuem para a segurança nos locais privados do hotel Insira o cartão de segurança no painel de digitação e digite a senha da porta que deseja acessar Os cartões foram separados por cores para que não sejam confundidos no momento do manuseio Por segurança não deixe o cartão de acesso junto com a senha Este cartão abre a grade da sala central do sexto andar Mantém-o bem guardado e obrigado pelo seu importante papel protegendo este hotel Sabe que o bem maior prevalecerá e a vida pura existirá por causa do seu trabalho até aqui Tá bom então, né Aquele ponto é a terra Beleza Desaparecido dia 1 de 2009 no post de foto que chegou um pouco no reconhecimento, portanto não se sabe se ele já apareceu ou não Na verdade nem sabemos se ele sumiu Isso não é legal não, hein Não gosto desse tipo de informação aí não, cara É Mario ou Marco? Desaparecido de 24... 27 de 4 de 2009 Saiu o aparelho no cabeleireiro e não chegou ao seu destino Tem até a impressão que tem umas zoações aqui, cara Desaparecido, Gabriel Desaparecido de 7 de 5 de 30... 1932, caralho Isso pela última vez e não comprar pão na padaria do seu João Desaparecido de 7 de 4 de 2009 A família diz que o Juan foi se encontrar com seu amigo Jones Valdo Ambos desapareceram, alguns dizem que podem ter sido abduzidos Campe-lo Desaparecido de 5 de 2, visto pela última vez na fazenda da família onde ordenhava a vaquinha mimosa Não foi visto depois... Isso Tiago, desaparecido de 12 de 2 de 2009 Foi visto gravando vídeos para a internet no centro da cidade Foi encontrado sua câmera Onde o último registro dele foi feito após assumir seus vídeos começarem a viralizar Então tá Douglas, desaparecido de 7 de 3 de 2009 Fiz pela última vez participando de uma corrida ilegal na avenida principal da cidade Deve ter zoação aqui Diego, desaparecido de 7 de 3 de 2009 Foi contratado por uma empresa para montar seus servidores Desapareceu antes da conclusão do serviço A empresa pretende processá-lo caso ele seja encontrado Vinícius Desaparecido de 4 de 5 de 2009 Tive visto cantando no karaokê do centro de 13 de trilhas Não foi visto depois disso Câmeras de segurança não mostraram ele saindo do lugar Desaparecido de 2 de 5 de 2009 Tocou no teatro central de 13 de trilhas Mas não foi visto saindo da apresentação Até que a gente esquece de ter visto ele desaparecendo no ar Denis Desaparecido de 9 de 7 de 9 E visto pela última vez perto da delegacia de terrestrias Fantasiado de demolidor Os caras botaram a zoação Fábio, desaparecido de 2 de 5 de 2009 E visto pela última vez treinando no paracorrento de 100 metros Ninguém viu ele saindo do local do treino Isso era comum pois era muito rápido mesmo Lucas Já bate muito perto de casa Essa coisa aí envolvendo meu nome aí Desaparecido de 3 de 6 de 2009 Visto pela última vez perto do hospital psiquiátrico de 13 de trilhas Tá, isso aí não tá legal não, cara É meu nome, velho Não é legal não Vamos começar lá por cima Por que começar lá por cima? Não dá pra pegar nada, pô Padrão Não dá pra pegar nada Legal Existe Eu não vou fechar essas gavetas não Já abo de volta Mas acho que tem que ir procurar Ali padrão ali é padrão Vou usar essas pilhas aqui Uma mais quase E apora das pilhas aqui Pá pilha, 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 pilha , pilha, 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 pilha a gente será o Neil Armstrong de Marte sei lá já um vou abrir de novo aquilo ali aqui deixei aberta as gavetas que tinha as mensagens tem mais alguma? não eu vou subir não da eu não lembro a ordem que eu peguei não vai rolar isso aqui eu acho se é para abrir na ordem certo hum aqui essa aqui deve ser a ultima aqui foi padrão aqui foi tem dois três quatro um dois aí pula um três quatro um o que foi tem o um quatro um Abre, abre Não, então não é isso 3, pula 1, 2 e 1 É aqui Essa aqui é a última A primeira é padrão Então é Aqui e aqui Abre aí Eu tô matando o tempo aqui Porque eu tô com medo É 4, 3, pula 1, 2 e 1 Um padrão aqui Existe um padrão Aqui O padrão foi aqui Isso eu sei E aqui foi aqui Então essa Essa aqui é a terceira Essa aqui é a última Vamos lá Aqui E aqui Acho que eu já tentei isso Mas enfim E E E E E E não abre Não se parar não é isso 4, 3, pula 1, 2 e 1 Eu já tentei inverter As que eu achava que era Cadrão Aqui Abre Depois A gente vê Espero que não me tranque Na história Aqui E Hum. Esse cara está separado por cor, eu tenho vermelho, esse aqui é azul. Esse cara frio que estão andando não são mole não, vamos pular, vamos pular, deixa Puxi, corre menino Ah, esse cara frio, esse cara frio Opa 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 Os vários mundos volume 3 Opa 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 Porém Porém não é obrigatório decorar todas as combinações Para se lembrar do código da caixa dentro desse armário Lembre-se 6 igual a F A B C D E Tá, 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 tá Pelo seu treinamento sei que essa informação é bastante... Pa... O que é esse barulho, meu? É bastante para você Em meus casos ainda não se lembre Um dos nossos seguidores marcará na descida para o quinto andar algo que escolherá mais as coisas Abaixo chega os dados para a conversão do código AFDHGA Tá, então é um... Jão 164 164 8 7 1 164 164 8 7 164 8 7 Para de fazer barulho 164 8 7 Em caso de falhas lembre-se que bem e mal O que é? 4 7 Em caso de falhas lembre-se de uma pessoa merece de uma pessoa mas não vai vai? Chavezinha Pertence ao hotel, chave do baú Alicate Ixi rapaz Uma lanterna também É nóis Tem que pegar aquele bagulho ali Deixa eu Usa a lanterna um pouquinho Dá pra 99 aí Isso, pronto Hummm Não dá Então eu vou ter que Botar isso aqui fora Botar Essas paradas aqui Fora Vamos ver isso pra cá Agora a gente dá pra pegar Ó, pegou Tá, peraí Vambora Peraí, tem uma porta pra abrir aqui Não tem não Corre Não, o que aquele bicho tá fazendo ali, cara? Não Não Tá, tá, tá Vou passar bem quietinho aqui, tá? Para, para, tá, tá, tá Não Não, 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 não Isso não é bom Isso não é bom Voltou o bagulho? Voltou, tá Volta a save Nunca tive medo Ai Me deixou daqui pra ali, cara Daqui pra ali Não E por que? Não, não, não O que é isso? Ah, tio, corta com uma corrente aqui Não, abre aí tio Tô telefone tocando Alô? 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 Hum Senhas das salas da coluna B Boa tarde, José Como se fosse por um ouvido a diretor da segurança da coluna B Vamos listar aqui todas as senhas das salas centrais que correspondem à coluna B Que agora é de sua responsabilidade Como bem sabe além das senhas você precisa dos cartões de acesso Lembre-se o acesso a esses locais é restrito É necessário o nível de acesso A ou B para poder entrar Sempre verifique as documentações dos solicitantes A seguir as senhas de todas as alas Central de coluna B Aí eu montei senha Beleza Tá Caixa de ferramentas Parabéns por adquirir sua novíssima... Sua novíssima caixa de ferramentas com proteção de furto Nunca esqueça da sua senha padrão 30... 30 direita 25 esquerda 10 direita 30... 25... 10 Até funcionou que é uma delícia né? Ai 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 ai! Tá, vamos usar a pilha... Pronto! Não, para aí tia, para aí tia, não faz assim não, não, para aí não, eu vou ficar abaixadinho aqui, não, que porra é essa meu, tá, para aí, para aí, para aí, para aí, para aí, bem devagarinho, não vai nem notar que eu estou mexendo, vou entrar aqui tá, não mexe aí não, não mexe aí não, já estou errando os botões tudo aqui mano, Fica quietinho aí, tá, não mexe aí não, eita caralho, tem um cara morto aqui, olha o bicho, olha o bicho, não tem mais espaço no inventário, não tem mais espaço nenhum, não use erva verde, é tóxica, tá legal, Eu não sei porque eu estou fazendo isso comigo mesmo, cara, de olhar os espelhos ainda, cara Ai, ela está ali não, não, não devia estar ali não, não, oi, tudo bom, não vou fazer nada para você não, não mexe aí tá, não precisa Tem umas gavetas aqui, peraí, estou de olho em você Eu não quero ler isso Eita, o que eu faço agora? Peraí, 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 fica tranquila, tranquila, não, tranquila, fecha a porta rapidinho aqui, tá, não fecha, caralho Eita, morreu para ela também né Oi, você está usando uma máscara aí, está flicando um pouquinho, você está flicando aí, não está legal isso não Peraí, eu tenho uma lanterna Morra satanás, morra Ai, 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 tô brincando, tô brincando, tô brincando Morra satanás, tô brincando Morra satanás, ai E ela foi embora Então tá O que eu tenho? Dá para pegar a chavezinha para isso aqui? Ah, boa Ué Calma lá, não é lanterna Parou de funcionar minha lanterna Nossa, que porcaria Eu tenho pilha ainda, não tem Ah, meu Fechei Agora nós vamos voar pelo mato aqui Ah, caralho Não, 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 não Não, tô indo embora, tô ligado Tô indo embora Ah, ela tá ali, ela tá ali, ela tá ali, ela tá ali Não, 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 não Foge, 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 cara Tá, tá, vambora, vambora, vambora Tô brincando, vambora Não, não Paraí, ah, não Não, 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 não Ah, peraí, peraí Eu tenho a chave, eu tenho a chave Peraí Não é a chave, caralho Não, não, não Estou indo embora, estou indo embora Não faça isso comigo, não Não faça isso comigo, não Sai fora Não, 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 não Não, não, não Estou indo embora, estou indo embora Tchau Estou descendo, vou descer, vou descer, vou descer Não, 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 não vai me pegar Ai, caralho, o que está acontecendo Eu não sei o jogo mais Puta que pariu 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 Nada Puta que pariu Puta que pariu Você, tacarela Ah, meu Deus do céu Não, não Ah, não Não, não Para, 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 para Tá, agora parou Agora parou Para Para Agora deu Chega Vé Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Porra Tá escuro Pra caralho Não dá para ver nada Acabou Eu vim sem fuder Cara Meu Deus do céu Eu não tenho ideia O que eu tenho que fazer Agora tem isso aqui Oh Ah, é um bagulho do baú Ah, que belezinha Muito bem Legal Vamos consertar esse elevador Um Assim, 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 daí, tá, não sei, menos aí, agora sim, Agora sim, acho que sim, legal, opa, peraí, não, aqui, 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 O fim está próximo, legal, estou saindo daqui, tá, ligado, fui, Cara, que experiência sensacional, sensacional, cara, mas foi só o começo, Eu pensei que conhecia o medo, até conhecê-la, E o que eu descobri, mudou tudo, Que coisa mais tensa, meu irmão, Eu queria agradecer demais o pessoal da Pulsa Triggs por me conseguir esse código, Para poder trazer em primeiro amor para vocês a demo, Espero que tenham gostado, E que não tenham se assustado tanto quanto eu me assustei aqui, Sensacional, cara, sensacional, Eu vou ter que tomar uma água ali, Não tá vendo, Quer dizer, terror é terror, mas, Ficar apavorado aqui, né, porque eu não, Sei lá, sem palavras, sem palavras, Espero de coração que tenham gostado do vídeo, galera, Muito obrigado, E até a próxima, Falou!